Quando você fica triste, desespero insiste em te abater Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora, e não tem ninguém pra te ajudar Apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo